Prenderam o Popo por coisa à toa Solta o seu Popo pra mim Vossa Excelência, porque não reconsidera Bota o Popo na rua, solta ele pra galera Atenda a preferência nacional Solta o Popo no carnaval É só prender que o homem solta Solta, por favor, vou pedir ao seu Gilmar Solta agora o seu Popo É só prender que o homem solta Solta, por favor, vou pedir ao seu Gilmar Solta agora o seu Popo Prenderam o Popo por coisa à toa É meu amigo, é gente boa Prenderam o Popo por coisa à toa É meu amigo, é gente boa Vou apelar pro Supremo em Brasília Popo é um bom sujeito, é um chefe de família Prenderam ele que brigou no botiquim Por isso peço ao Popo Solta o seu Popo pra mim Vossa Excelência, porque não reconsidera Bota o Popo na rua, solta ele pra galera Atenda a preferência nacional Solta o Popo no carnaval É só prender que o homem solta Solta, por favor, vou pedir ao seu Gilmar Solta agora o seu Popo É só prender que o homem solta Solta, por favor, vou pedir ao seu Gilmar Solta agora o seu Popo Alô, doutor Gilmar, reconsidera Solta o Popozão pra galera Solta agora o seu Popo Em Brasília, hora de soltar o seu Popo Solta, por favor, vou pedir ao seu Gilmar